O chocolate é altamente tóxico para cães e gatos. Ele tem na composição dele a teobromina, que pode causar arritmias, vômito, diarreia, aumento da pressão arterial e até convulsões. Nesse caso, o animalzinho tem que ser internado. Agora, com a Páscoa chegando, todo cuidado é pouco com o chocolate para os nossos bichinhos. O alho e a cebola também podem causar irritações graves no estômago. O alho pode destruir glóbulos vermelhos, levando a uma anemia. Outro alimento que faz mal para o bichinho é o abacate, porque ele pode levar a doenças gastrointestinais e também causar dificuldade na respiração dos bichinhos. Tudo por causa da substância chamada persina, que tem na fruta. Massas e doces estão totalmente proibidos. O café e o chá também estão proibidos para os bichinhos, porque eles podem causar arritmia e, dependendo da quantidade ingerida, pode ser letal para o animalzinho. Comidas gordurosas também são proibidas, porque elas podem causar inflamação no estômago e no pâncreas, podendo ser letal também para os animais. A uva e a uva passa podem causar uma insuficiência renal aguda em cães e gatos e até provocar a falência dos rins, levando o bichinho ao óbito. No caso de gatos, a laranja e o limão, que são frutas cítricas, podem causar taquicardia e até convulsões. Então, fique atento para não deixar essas frutas perto deles. É importante lembrar que se você quiser dar um petisco ou um mimo para o seu animalzinho de estimação, no mercado pet existem diversos produtos específicos para eles. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima!